O Sr. João me disse assim, o Sr. João me disse assim, eu disse, Deus ou um ano, Deus ou um ano, Deus ou um ano, a gente está no horário, eu tenho que ser de 5, cerca de todo o dia. Ele já estava Greg Paramisi, tu queria que eu estava fechada agora vamos ter que seronorte que à loud he happily 팬�. Oliva Nostal, eh bom aí, o geral daqui, é fora da trTs, A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA